Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha resenha do Reconstrutor da Joico. Eu espero muito que vocês gostem. Então gente, enquanto eu vou mostrando pra vocês aí as condições do meu cabelo, já vai se inscrevendo no canal aí embaixo e deixando o seu gostei pra mim, tá bom? E vai comentando aí abaixo a experiência de vocês, se por acaso vocês já usaram esse produto da Joico, que é o Reconstrutor, é o Kepak, que é da linha Kepak da Joico. Como vocês percebem, né, meu cabelo está bem danificado, tô precisando de uma reconstrução bem boa. Aí eu tô mostrando pra vocês a máscara da Joico, que é um cremezinho bem, é uma máscara bem emoliente e ela muda de textura de acordo com a temperatura. Ela fica um pouquinho talhado. Quando a primeira vez que eu fui usar essa máscara eu fiquei assustada, mas é o jeito dela mesmo. Dependendo da temperatura, se tá frio ou se tá quente, ela muda a consistência dela. Então é essa máscara que eu vou usar no meu cabelo, maravilhosa da Joico, que vocês vão ver o resultado final. Então vamos lá começar essa reconstrução power nos meus cabelos, que está precisando muito. Eu vou lavar meu cabelo com o shampoo anti-resíduos da Phelps, que é maravilhoso esse shampoo. E depois eu vou vir aplicar a máscara da Joico, da Kepak, de reconstrução. E depois eu vou condicionar meus cabelos com o condicionador da Inoar, da Thermoliz. Já voltei, gente, lavei meu cabelo, já apliquei a máscara e o condicionador. E olha como meu cabelo tá bem brilhoso e reconstruído e com um cheirinho maravilhoso. O cheirinho dessa máscara é muito bom também. Enquanto eu vou mostrando pra vocês o meu cabelo, eu vou ler aqui no rótulo da máscara o que ela promete, o que é essa máscara da Joico. Eu vou aplicar, antes de eu ler pra vocês, vocês estão vendo aí, eu vou aplicar o meu Liso Mágico da Lovell, que é maravilhoso. Eu amo a combinação desses dois produtos da máscara da Joico e depois eu vim finalizar meu cabelo com esse Liso Mágico da Lovell. Eu amo essa combinação desses dois produtos. Então vamos lá, vou ler aqui pra vocês. Reconstrutor para cabelos danificados. O original reconstrutor de proteínas da Joico reconstrói e melhora a estrutura do cabelo. Contém complexo Kedramine, uma mistura exclusiva de proteínas com baixo peso molecular. Esta fórmula equilibrada de 19 aminoácidos essenciais, os componentes básicos do cabelo, se aderam de forma rápida e eficaz para garantir a máxima proteção e reconstrução do cabelo, desde as cutículas às pontas. Não altera a cor. Aí fala aqui o modo de usar e distribuir sobre todo o cabelo, limpo e úmido, e deixar agir por 5 minutos. Eu deixei agir por 5 minutos mesmo, porque eu fiquei com medo de pesar no meu cabelo e eu amei assim, deixando agir mesmo por 5 minutos. Agora, gente, eu vou secar meu cabelo com o meu secadorzinho que eu já mostrei pra vocês em outros vídeos. Secar e chapar meu cabelo e já volto pra mostrar pra vocês o resultado final desse cabelo. Então, gente, tá aí o resultado final desse cabelo, um cabelo bem reconstruído, muito bonito, muito cheiroso e bem hidratado e brilhoso. Eu amo essa máscara da Joico, minha máscara já tá acabando e eu não sei o que eu vou fazer, vou ter que comprar outra. É muito caro, mas vale super a pena, vale cada centavo. Reconstrói muito o cabelo. E o bom dessa máscara é que você não precisa estar passando todo mês, sabe? Quando você vê que o seu cabelo tá ficando danificado, você vem e ela dá aquela vida, dá aquela ressuscitada no cabelo. Eu amo o resultado dessa máscara nos meus cabelos. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!